Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, olha só, cartãozinho roxo aqui, né? Bem, o Alpha tá indo ali, tropa, fazer o último cartão roxo, tropa. É isso mesmo, se eu não achar o cartão, é, bazuca, hot de bazuca, né, galera? Bala de bazuca, aquela verde, a de alta, ou a C4, galera, eu vou quitar do servidor mesmo. Infelizmente, galera, não tem mais o que fazer no servidor, tropa, não consigo raidar ninguém, não consigo fazer mais nada. Tô cansado já de ficar farmando, apesar de eu amar farmar, ó, aprendi bazuca, aprendi AKM, M4, já aprendi um monte de fórmula aqui, galera, ó, pente aumentado, AKM, bazuca, já aprendi também, petrol de steel, a bola na perneira e a bota de steel, eu tenho também, não aprendi porque eu não quis mesmo, porque se eu não achar a C4 agora, já vou quitar do servidor. Aprendi de seringa, né, pó branco, forja grande, janela de ferro, a janela de steel também tá lá na bancada, galera, já aprendi também, só não coloquei na mochila ainda pra aprender, mas já tem a fórmula dela, tá? Então tem essas fórmulas aqui tudo, já aprendi todas as munições também, ó, munição de 5.6, 7.62, munição de 12. Bom, galera, tem todas as fórmulas, tem muita peça na base também, tem 5k de peça na base, já aprendi, dá pra aprender a roupa full steel que eu tenho, né, galera, totalmente, mas eu simplesmente não vou aprender, galera, porque se eu não achar a C4 dessa vez aqui, eu vou simplesmente quitar do servidor, porque senão o canal vai acabar ficando sem vídeo, né, tropa, e o Alpha vai ter que começar o servidor e não tem o que fazer, tropa, infelizmente. É bem provável, galera, que o outro servidor aí que eu começar, eu vou jogar em squad, ou então em 3 aí, ou em duo, né, pelo menos eu não vou jogar solo o próximo servidor, tá bom? Tem uns inscritos aí que tá querendo jogar junto, eu prometi que ia jogar junto, então eu vou aproveitar pra poder jogar com inscritos, tá bom? E assim que o servidor for acabando, galera, eu vou jogando com outros inscritos, tá bom? O Alpha vai jogar com todo mundo bem, é isso mesmo. Lembrando, galera, que pra gente jogar é bom, galera, que você tenha a caldo Discord limpa, tá bom? É bom ter Discord e que a caldo seja limpa, tá? A caldo que seja limpa que eu falo, galera, é aquelas gritaria, né, ficar gritando, fazendo gracinha no Discord, esse tipo de coisa, tá bom? Mas enfim, vamos lá então, né, galera? A esperança, né, tropa? A última esperança, bem essa é a última esperança do Alpha. Bom, galera, lembrando pra vocês que eu tô aqui no celular, tá, galera? Essa aqui é a conta secundária, tá? É, tô jogando as duas contas, tá, galera? A conta do Russo, que é a principal, e a conta do Alpha, que é essa aqui, a conta secundária, tá? É a conta do Russo, galera, é a conta do iPhone, tá? Não consigo jogar nela, né, logar nela na conta do Android, tá bom? Por conta do... que um é iOS e o outro é Android, tá? Então vamos lá, galera, a esperança, bem, janela de Steel já não quero mais, já tenho, bem, não vou nem pegar essa porcaria, vou triturar. Então, galera, se não achar, ó, Steel, beleza? Bom, é isso aí, galera, veio full, veio 50 TNT. Quanto que? Pera aí, eu perdi as contas, bem, meu Deus do céu, galera. 700 mil e 10. 700 e... não, deu 30 e 10. 30 e 10 é 4. E quantas bazucas, deixa eu ver. 4 bazucas. Vixe, galera, eu já perdi as contas, não vou nem contar, porque eu perdi as contas, né, bem? Então é isso, tropa, olha só, como vocês podem ver, o servidor já tá com 248, tá com 7 dias já. É, 8, 8 dias, né, 8, 9 dias já. E eu simplesmente ainda não achei C4 e não consigo achar a desgrama da rock de alta, né, galera? Da bazucas, né, bem? Então, é isso aí, galera. Bazucas eu tô achando bastante, galera. Lá na Bill, por exemplo, eu já tenho mais 3 bazucas na base. Eu até deixei sumir 2, né, fiquei com 1 só de reserva na base. E deixei 2 na base, uma eu aprendi, né, deixei 2 na base e a outra deixei sumir dentro da base lá, tá bom? Tá aí, galera, ó, como eu falei pra vocês, tropa, ali se você vir aqui, agora que eu matei, ó, bota de ferro já... Nossa, não quero nem ver bota de ferro, não é bem. Mas enfim, tropa, vou triturar tudo o luxo lá da base, o que eu vou fazer? Vou triturar todo o luxo da base, tropa, é isso mesmo. Vou triturar todo o luxo da base, tudo que seja de metal, né, que dê pra steel, essas coisas. Vou encher de steel no gabinete, vou aumentar bastante hora, é... E daí eu vou simplesmente quebrar todo o luxo, né, tropa, e vou sair do servidor, tá bom? Ah, aproveitando também, galera, que tem uns BR também que entrou no servidor, né, quer dizer, retardar, né, galera, que eu falo pra vocês, é... Que fica caçando alfa no servidor achando que vai aparecer em vídeo, né, bem. Galera, é uma coisa que eu falo pra vocês. Você quer jogar junto com alfa, é, bem, quer aparecer no vídeo alguma coisa? Galera, joga igual gente, aprende a jogar. Treina, é o que eu sempre falo pra vocês, bem, treina, é de graça, não vai cobrar nada, galera. Você não paga nada pra treinar e ser um bom jogador. Então, treina, bem, quer aparecer no vídeo, quer raidar o alfa, é... Quer ser raidado, quer aparecer em vídeo, quer jogar com o alfa, galera, treina, bem, treina, treina. É só você fazer isso que você não tem perigo nenhum, tá bom? Em vez de você ficar passando vergonha, não adianta, galera. Se você ficar me procurando no servidor, sabe o que eu vou fazer quando eu te raidar? Eu vou esconder o seu nome, não vou deixar você aparecer no vídeo, entendeu? Eu vou esconder o seu nome e, se possível, eu vou cortar você do vídeo, bem. Eu vou cortar o vídeo pra parte que você aparece, tá? Então, você não vai aparecer no vídeo, quer aparecer no vídeo, aprende a jogar, bem, treina, tá? Treina que você vai ganhar mais. Essa base aqui, galera, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar mais estilo ainda, não vou nem mudar o gabinete de lugar, tá? Porque esses platina aqui, como eles é BR, tá caçando aí no servidor, o que eles vão fazer? Eles já sabem onde fica o luxo, né, tropa? Então, eu não vou mudar o gabinete de lugar, eu vou deixar no mesmo lugar. Poderia mudar, né, galera, como vai ficar só o gabinete, o luxo, eu vou quebrar tudo? Eu poderia mudar o gabinete de lugar, né, só pra deixar os retardados aí, é... Perder tempo, né, galera, no servidor, porque esse vídeo, galera, foi gravado aí na sexta-feira, né, bem? Pra quem não sabe, né, tropa, o Alfa não joga no sábado e domingo, né, bem? Sexta, sábado e domingo é final de semana, né, galera? E o Alfa tem que tomar aquelas... Enfim, né, galera, tem que tomar aquela agulha gelada, né, bem? Aquela agulha amarela, né, Platinovski. E é isso aí, galera, então eu vou curtir meu final de semana, né, tropa? E deixar os Platinovski aí pra vir raidar a base e perder o tempo deles, né, bem? Então eles vão passar o final de semana aí igual uns bestas farmando. E o Alfa vai passar o final de semana bem de boa aí com a namorada, né, bem? Porque o Alfa voltou com a namorada do Platinovski, né, isso mesmo? Platinovski na namorada, bem? Platinovski, eu vou tomar aquelas pinguinhas, bem? Então é isso, né, tropa? O Alfa ficou olhando pras amigas da namorada, né, bem? E aí deu aquele rolo, né, pra gente nós, deu aquele probleminha, né? Mas o Alfa conseguiu dar a volta, né, bem? E aí já tamo junto de novo. E é nóis. Então é isso, galera, eu vou quebrar os baú do servidor. Eu vou tirar todo o luxo, que eu não vou precisar aqui no gabinete também. Pra deixar eles com bem prejuízo mesmo, né, tropa? Porque daí, na hora que eles raidarem, eles vão pegar o luxo do gabinete, só o que tá mantendo a base mesmo, né? Não tem luxo sobrando dentro do gabinete, que é o que eu quero dizer, beleza? Ó, essas pedras aqui tudo, galera, vai tá sobrando no gabinete, ó. Porque na base ela tá full ferro, upada pelo gabinete, né, tropa? Então não tem nada na base que esteja gastando pedra, além das forjas, né? Que eu saiba, acho que é só as forjas mesmo, galera, que gaste... Ó, os 5k de peças que eu falei pra vocês, 4.880, né, 980. Então, galera, o que tem na base aqui, eu acho que a única coisa é as forjas, né, que tá gastando pedra na base, tá? Então eu vou deixar, eu vou tirar tudo, vou deixar só, acho que 5k só na base, né, no gabinete, galera, porque na hora que os retardados for raidar, aí deixar eles naquele prejuízo insano, né, bem? Eu acho que eu vou mudar, não, não vou mudar não, galera, eu ia mudar o gabinete de lugar, porque eles vão raidar provavelmente do lado de cá, do lado que tá o gabinete, porque eles sabem que o gabinete tá aqui, porque ele já assistiu o vídeo, né? Mas eu não vou mudar não, galera, eu vou deixar aqui pra poder eles terem aquele... Arrependimento, né, galera, é pra dar aquele arrependimento pra eles, né, pra eles verem que compensa, que não compensa sem retornar, né, compensa mais você pegar e entrar no servidor mod aí e treinar, né, bem, entrar no servidor mod, treinar hard, treinar PVP, enfim, né, tropa, mas deixa pra lá. Vamos lá, então, vamos... Essa M4 acho que eu vou sair pelo mapa aí, matando alguém que esteja farmando rua, alguma coisa, só pra dar aquela raiva, né, bem, essas pálvulas aqui eu vou fazer de munição. É, isso aqui eu vou quebrar, essa rocket de baixo também já tinha, já tem a forma dela lá na bancada também, tá dentro da caixinha que eu deixei pra prender depois, que eu sempre fico jogando com a outra conta, né, galera, que eu fico jogando nas duas contas, na verdade, na conta do Android, que é essa daqui, e a outra conta aqui é do iPhone, né, galera, mas a conta do iPhone, como vocês sabem, fica fechando toda hora, né, pra quem não sabe, galera, eu jogava no iPhone 8, tá, o iPhone 8, ele é um celular bom, galera, assim, se não tiver nenhum outro celular pra você comparar, ele é um ótimo celular, se você não tiver nenhum outro celular pra você comparar com ele, ah, esse aqui é melhor que esse, então se você não tiver nenhum celular pra comparar com o iPhone, com certeza o iPhone vai ser o melhor celular, tá bom? agora se você tiver aí um, qualquer celularzinho pra você comparar, com certeza qualquer outro celular vai ser melhor com o iPhone, galera, uma dica que eu dou pra vocês, bem, pelo amor de Deus, tropa, não compra iPhone, você vai se arrepender muito, tropa, eu usei iPhone aí durante oito anos da minha vida, galera, e foi oito anos de arrependimento, tropa, é muito ruim, galera, não é ruim, ele é muito ruim, é uma porcaria de celular, bem, tem celulares aí, galera, muito bons, galera, o iPhone ultimamente ele servia, ele servia muito, ó, deixa quase 500 munição aqui, vou deixar tudo ligado esse rastreador, né, galera, pra deixar os caras aí perdendo tempo descarregando o rastreador, e também quebrando, né, pra deixar eles gastar bastante bomba mesmo, então vou atrapalhar os caras, vou deixar o cara perder tempo, o máximo de tempo possível, galera, essas munições SMG também, eu acho que vou pegar um pouco, vou pegar uma US1M4, galera, full, pra mim ficar andando pela rua pra ir matando os caras, acho que eu vou na frente da base dos gringos que tem ali, que foram os que me raidaram, daquele vídeo que eu mostrei pra vocês, e eu vou ficar na frente da base aí, perturbanês, é que se eu morrer não faz diferença nenhuma mesmo, ainda tem dois clãs, né, galera, um dos clãs tentou raidar o outro, parece que eles perderam o loot, não conseguiram raidar, e aí o outro clã que tava sendo raidado, voltou pra raidar eles também, mas não conseguiu também, né, enfim, um deu tentando raidar o outro, mas ninguém consegue, a tropa aí é ok, eles já desistiram, né, galera, já tentaram raidar de novo, como mostrei pra vocês, tem outro vídeo, vou postar em breve pra vocês, mas eles tentaram raidar duas vezes, tá, galera, cada um dos clãs tentou raidar uma vez, aí como viu que não tinha loot, eles pensou que não, como entrou no meio da base, viu que não tinha loot nenhum, eles pensou que eu simplesmente, por jogar solo, não tinha loot, né, tropa? Mas então é isso aí, galera, eu vou sair desse servidor, então provavelmente segunda-feira aí, o Alpha já vai começar no outro servidor, tá bom, vou jogar no mínimo aí, em duo, tá, galera, mas eu quero jogar mesmo em squad aí, com os inscritos, tá bom? E assim dá pra jogar com todo mundo, né, tropa? A gente chega aqui, né, galera, na... A gente entra no servidor, galera, joga em... Platina, bem esqueceu o que ia falar, Platinovus, que então é isso, galera, como eu tava falando pra vocês, a gente jogando em squad, galera, se a gente jogar em 3 ou 4 aí no servidor, dá tempo de jogar, e até menos tempo, né, galera, pro Alpha conseguir jogar com todo mundo, tá bom? Porque tem muita gente jogando, querendo jogar com o Alpha, e aí, sei lá, o Alpha é um YouTube humilde, então a gente vai jogar aí com todo mundo, tá bom? Vamos jogar um servidor padrão mesmo, tá, galera, um servidor padrão, ou provavelmente aí um servidor guarda, sei lá, fúria, captura, sei lá, o servidor que vocês gostarem de jogar aí, conforme for chegando a sua vez da gente jogar, vamos jogar todo mundo junto, tá bom? Lembrando, galera, que eu gosto sempre que tenha, pelo menos aí, a caldo servidor limpa, tá bom, galera? A caldo discorda, no caso, né? No caso, a caldo limpa, que eu falo, galera, não tem aquele barulheiro, né, fim? Se não tiver outro jeito, galera, não tem problema, tá bom? Mas se possível, galera, fazer o máximo possível aí, pra ter a caldo limpa no servidor do discord, tá bom? Então é isso, galera. Já terminei de arrumar a base aqui, eu vou só terminar de aumentar mais a munição, né, eu vou colocar o máximo de munição possível nesses rastreadores, é porque eu vou deixar ele ligado, né, bem? Lembrando também, galera, pra quem não for inscrito no canal ainda, já se inscreve, tá bom? Deixa o seu like aí, filho de Cristo, tamo junto, é nóis. Bem, aqui eu acho que eu deixei 1k de munição, né, galera, que eu sempre falo pra você, galera, deixa todos os rastreadores desligados, galera, não deixa ligado. Ah, mas eu vou ficar off, eu vou dormir. Galera, deixa desligado, independente se você vai ficar off ou se você vai ficar online.